A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, whatsapp, 11 979-699214. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um programa Momento Luz, o 46º programa aqui da Rádio Transcendental e também do canal do YouTube e hoje eu vou falar um tema bem pertinente, a gente está aqui em pleno momento de controle da pandemia do Covid-19, o coronavírus e nada mais pertinente do que a gente falar sobre esse tema, o medo. Então eu já até gravei outros vídeos falando sobre o medo, mas o medo, gente, é um tema que apesar de ter situações mais críticas, situações mais drásticas, mais dramáticas como a gente está vivendo agora, essa pandemia, eu estou gravando esse vídeo aqui 17 de março de 2018, né, em 2020, desculpa, 17 de março de 2020, não, desculpa, 18 de março de 2020, gente, estou gravando hoje, 18 de março de 2020 e estamos em plena tentativa de controle desse novo vírus, o coronavírus, mas o medo é algo que permeia a mente humana, é algo que convive com a nossa existência da humanidade desde que o ser humano se conhece, né, na sua história, o medo é algo. E o medo, o que está acontecendo na nossa sociedade moderna? Esse medo, ele vem aumentando, esse medo, ele vem sendo propagado de uma forma mais rápida, o medo, ele tem sido disseminado de várias formas, principalmente pelas mídias, né, pela internet, pelas mídias sociais, então o medo, ele tem sido disseminado de forma cada vez mais rápida, mais intensa, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de medo e como algumas dicas para a gente controlar esse medo, principalmente porque o medo, gente, ele vem realmente de algo do nosso psicológico, né, ele vem de uma realidade que se apresenta muitas vezes, mas também tem medos que não são reais, né, a gente cria situações que podem gerar o medo, então se a gente for pegar na descrição, né, na definição das principais doenças que a gente tem hoje, né, em relação, relacionadas à saúde mental e tudo mais, você vai ver que quase todas as doenças têm relação com medo e estresse. Então, transtorno de ansiedade, tá lá na listinha, né, nas listinhas dos principais sintomas, tá lá o medo, o transtorno de ansiedade generalizada, a gente também vê lá o medo como um sintoma, o estresse pós-traumático, né, que é o estresse após alguma situação traumática, uma morte, um falecimento, um acidente, um assalto, alguma situação traumática que a pessoa viveu, tá lá o medo como sintoma, um dos principais sintomas. O transtorno da ansiedade da separação, né, é outro distúrbio e também tem o medo como sintoma, o medo como algo que alimenta, né, essa situação. Agora a fobia também é uma das fobias, agora a fobia é a fobia que você não quer ficar nos lugares públicos, você tem medo de situações que possam ter, possa ter contato com outras pessoas, pode ser um medo de estar num ambiente público, pode ser uma sensação de constrangimento, uma sensação de impotência, o medo tá lá alimentando também esse transtorno. Enfim, gente, são vários transtornos aí que são alimentados pelo medo, então a importância é cada vez maior da gente refletir quais são os nossos medos, qual a nossa capacidade de lidar com esses medos, quais são os nossos, as nossas ferramentas, desenvolver ferramentas, desenvolver repertórios pra gente conseguir lidar com esse medo, né, é o autocontrole do medo, né, o autocontrole do seu campo emocional, do seu campo mental e é o que eu sempre trabalho com as pessoas que eu atendo, quanto mais você racionalizar o medo ou racionalizar a ansiedade, o que que é racionalizar, gente, é você refletir, parar pra conseguir refletir o que está acontecendo naquele momento, qual é a fonte do medo, qual é o gatilho mental daquele medo, por que que aquele gatilho acontece, qual é a raiz daquele sentimento que você tá sentindo, daquela situação que você tá vivendo, como começou isso, fazer todas essas análises, principalmente se você conseguir fazer isso durante um momento que você tá tendo realmente o pânico, né, que você tá tendo realmente a ansiedade ou tá tendo uma situação que você não quer sair de casa, então você começar a racionalizar isso. Então quem já não viveu uma situação, aquele medo real, né, então todos nós vivemos o medo de você sentir a palpitação, sentir a respiração mais rápida, sentir as mãos mais frias, é, disparar o coração, gente, então são sintomas naturais do medo que o corpo cria pra criar, na verdade o corpo cria uma sensação de alerta, pra gente realmente conseguir se defender do medo real. Então todos esses sintomas de palpitação, de ficar suando frio, é, contração muscular, ou seja, tensão, então o medo gera o que? Gera tensão, então às vezes você tá com uma dor, passou alguns, você teve uma sensação de medo, você tá com uma sensação de medo por alguns dias, começa a ter tensões musculares e você não sabe de onde vem, você acha que é o travesseiro que você dormiu, que é o mau jeito, mas na verdade já é uma somatização desse estado de tensão, esse estado de medo. Quando você vai participar de uma entrevista de emprego, por exemplo, você tem um medo, um medo de falhar, um medo de não ser aprovado, um medo de ser julgado, então gente, são várias instâncias aí do medo, né, questão do emprego, quando você vai fazer uma apresentação, uma reunião, né, de trabalho, uma apresentação pra várias pessoas, ou você tem uma prova, né, você vai participar de algum teste, de alguma prova, enfim, todas as situações que te colocam no estado de alerta, no estado de medo, independente da fonte desse medo, assim, se for uma fonte real de medo, se for uma fonte mais imaginativa, vai gerar esses sintomas, então a primeira informação é que você tem que ter consciência, então, quando você tá numa situação de tensão de medo, gerar aceleração é normal, gente, porque eu atendo pessoas que falam, nossa, eu vou ter parada cardíaca, ai, eu vou ter algum problema, não, é uma sensação normal de proteção, então o corpo tá criando reações pra proteger. Então, gente, o medo é uma característica inata, todo ser humano tem medo, a gente já nasce com medo, tem algumas sensações básicas que já são mapeadas, né, no bebê, que são aquelas sensações básicas, então o medo, o susto, né, o susto é uma das sensações que tá ligada a medo, a criança se assusta, né, a sensação de dor também, então tem algumas sensações primárias, sensações básicas, e o medo é uma delas, então a gente já nasce com isso. Então, faz parte da evolução humana, do nosso instinto de sobrevivência, quando a gente precisa cumprir uma atividade, quando a gente precisa cumprir uma meta, o medo também, ele é estimulante, né, gente, então a gente também entender que a questão do medo faz com que a gente se proteja, como a gente tá vivendo agora, né, então, frente a uma pandemia, frente a um estado de alerta geral, leva as pessoas ao quê? A se proteger. Se você não tem medo, você se arrisca mais, você não se protege, então o medo também é uma característica de proteção. proteção. Então, a gente pode dividir o medo em três direções, o medo de perder algo, o medo do processo, ou seja, o medo de ter que enfrentar alguma coisa, e o medo do fracasso. Então, o medo da perda, o medo do fracasso, e o medo de ter que enfrentar alguma coisa que a gente não quer. Então, existem os medos reais, né, o medo real mesmo, então, tem o medo de barata, é o medo real, então, se a barata aparecer, você vai ter medo. Não, você não tem medo só de imaginar a barata, porque aí já entra no campo do medo irracional, né, por isso que eu falo racionalizar o medo. O medo irracional é quando não tem, exemplo bem simples, tá, gente, então a barata, não tem nenhuma barata, e a pessoa continua de forma irracional, não conseguindo entrar na cozinha porque tem medo de barata, mas não existe barata ali. Então, esse é o medo já no nível irracional, que muitas vezes são os medos mais comuns, tá, gente? Os medos irracionais são mais comuns, então, mesmo que não exista a situação real, a gente já estarta aquele estado de medo, são os mais comuns, né, Então, pra gente analisar, que tipo de medo estamos sentindo naquele momento? É o medo real ou é o medo irracional? É o medo imaginativo? É o medo que você tá imaginando algo que vai acontecer? Ou a possibilidade de acontecer algo já te paralisa? Então, é importante racionalizar quando você está sentindo medo. Quais são as reais chances daquele medo acontecer? Reais, né, porque às vezes eu atendo pessoas que têm medos, assim, inimagináveis, né? Pessoas que têm síndrome do pânico, ansiedade, são medos realmente irracionais, gente. Então, por exemplo, tem pessoas que têm medo que o céu vai cair, tem pessoas que estão andando no ônibus, tem medo que abram um buraco no chão e o ônibus caia, tem pessoas que têm medo de desmaiar e ninguém ajudar ela, tem pessoas que têm medo do prédio cair. Então, são in tipos de medos que, muitas vezes, a maioria dos medos são medos irracionais. Quer ver um medo simples e irracional? O medo do julgamento. Ah, é irracional? É, porque você já tá julgando, olha só, você já tá julgando que o outro vai te julgar e você já tem medo do julgamento. Então, é um medo irracional, porque você tá trabalhando numa hipótese, é um medo hipotético, né? Então, os medos hipotéticos, os medos irracionais são os mais difíceis de tratar, mas eles são cada vez mais comuns, gente. Então, é importante vocês entenderem qual é o nível do medo que vocês estão tentando enfrentar dentro de vocês. São medos reais ou medos irracionais? Bom, um medo bem comum, vou trazer alguns medos aqui comum pra gente ir refletindo juntos. Tem pessoas que têm medo de tudo, né? A gente vai conhecer alguns medos mais comuns, como, por exemplo, medo de escuro, medo de altura, tem pessoas que têm medo de insetos, medo de ferida, medo de sangue, medo da morte, o medo de dirigir, também já tratei vários casos, medo de dirigir, medo de fracassar, né? O medo do julgamento, do fracasso. O medo de claustrofobia, né? Que é o medo de lugares fechados, ambientes fechados, elevadores, por exemplo. Medo de se expressar, o medo da comunicação, de falar em público. Medo de chuva, medo de tempestade, enfim. A gente vai falar alguns aqui, mas o mais importante, gente, eu acho que o mais importante aqui do vídeo é você começar a racionalizar o seu medo. Ok, eu estou com medo. Qual é a possibilidade disso que eu estou com medo acontecer realmente? E você conversar isso com as pessoas à sua volta. Conversar com um amigo, conversar com um terapeuta, conversar com a mãe, com o pai, com alguém que consiga de forma que não vai... Importante, tá, gente? A pessoa que você vai conversar não pode achar engraçado, não pode julgar esse seu medo, não pode criticar, não pode menosprezar o medo. Então, se você está ouvindo esse áudio e você vai ajudar alguém que está com medo, é importante esses pontos. Se você quer ajudar uma pessoa que está com medo, você não pode menosprezar o medo, criticar o medo, achar o medo ridículo. Você tem que acolher o medo da pessoa e ajudar a pessoa a entrar no raciocínio lógico. Ajudar a pessoa a racionalizar o medo e não menosprezar, falar isso não tem nada a ver, você está viajando. Não vai ajudar, gente. O importante é racionalizar. Por exemplo, você está com medo da barata na cozinha. Não tem mais baratas na cozinha. Exemplo, você vai trazendo argumentos para a pessoa se acalmar. A cozinha já foi limpa, a cozinha acabamos de passar desinfetante, não tem nenhum tipo de inseto na cozinha. Você vai tranquilizar a pessoa com argumentos e não menosprezando, ok? Por exemplo, medo de altura é um medo muito comum. Todos nós temos um certo receio da altura, porque a altura causa o quê? A altura é a iminência de acontecer um acidente. A altura é a iminência da morte. Então, toda vez que você estiver em um lugar alto, você vai tentar pensar, você acaba pensando nessa possibilidade do acidente. Isso gera o medo. Então, o medo de altura, ele está muito ligado ao medo de morrer. É o medo da morte. Por exemplo, esse medo da altura também envolve a questão do avião. Então, uma dica para quem tem medo de avião. Se você tem medo de avião, tem algumas dicas, tá gente? É que eu estou fazendo de uma forma bem rápida. Quando eu estou atendendo a pessoa, é uma coisa bem mais aprofundada e direcionada para o medo que ela está passando. Mas, por exemplo, medo de avião. Tem alguns exercícios. Um dos exercícios é você estalar os dedos. É um exercício. O outro exercício é você fechar os olhos, cantar uma música. Ou você fechar os olhos e imaginar que você está em um outro ambiente, em uma praia, em uma cachoeira, em algum lugar que você se sinta seguro. Fechar os olhos e imaginar que você está na sua cama. São todos exercícios mentais para combater o medo. Outro exercício, mentalizações. Você colocar fone, ouvir músicas meditativas. Então, depende da estrutura psicológica da pessoa, depende da estrutura mental da pessoa, a gente vai direcionando o exercício para combater o medo. Então, se for... Tem gente que fala, ah, isso aí para mim não vai funcionar. Você parte para uma outra técnica. Nem para todos. Por isso que não é exato. Para cada um vai funcionar uma técnica específica. Tem gente que acaba mergulhando ali numa leitura e consegue controlar aquele medo. Tem gente que não. Bom, falar em público é um outro medo. Gente, a comunicação. Como eu trabalho com uma questão de comunicação. As pessoas que não conseguem se comunicar desde o relacionamento, um relacionamento mesmo de marido, mulher, namorado, não conseguem se sentir seguro para expressar o que não gosta, por exemplo. Isso é um bloqueio. Isso é um medo. Por que a pessoa não quer expressar? Porque ela tem medo de terminar o relacionamento. Ela tem medo da pessoa não gostar. Ela tem medo da briga. Ela tem medo da discussão. Ela tem medo de... É o medo de causar alguma instabilidade no relacionamento. Então, o medo de falar vai desde o... Desse falar individual ali, numa relação interpessoal, a dois, até o medo de você falar em público, de você ir na frente. Você estuda, você está na faculdade, você está na escola, você tem medo de falar em público ali na frente da aula. Ou você tem medo de se expressar numa reunião. Qualquer tipo de plateia. Às vezes pode ser três pessoas, a pessoa se sente inibido. Então, exercício para tratar esse tipo de medo, gente. Sempre os exercícios, você vai perceber que está muito ligado a enfrentar o medo. Então, por exemplo, o medo de falar é você treinar. É você falar através do espelho. Agora você pode gravar os seus vídeos. Você grava o seu vídeo falando. E aí você assiste. Você pede para alguém assistir. Alguém de sua confiança, para dar opiniões. Então, o medo de falar é enfrentando. Você começa a chamar dois, três amigos. Você tem uma apresentação importante. Você chama dois, três amigos. Ou você chama irmãos. Faz a apresentação para essas pessoas. É uma forma de enfrentar. Se você está numa terapia, você pode levar essa questão para a terapia. E aí você pode tratar isso. Fazer um exercício durante a terapia. Se for antes de uma reunião importante. Então, exercitar a fala. Quanto mais você exercitar, tem alguns casos, como eu trabalho com outras técnicas terapêuticas, né? Tem alguns casos que eu trabalho com florais alquímicos específicos para trabalhar a questão da comunicação. E aí eu preparo uma fórmula específica, personalizada para aquela pessoa, para ela trabalhar essa região do laríngeo. A região da fala. A região da expressão. A região da vocação. Então, por exemplo, falando aí de uma sugestão de floral. O floral de hortência. Floral hortência é um floral muito favorável para trabalhar essa questão da comunicação. Para desbloquear. Para você favorecer ou aflorar essa capacidade da fala. Então, fica aí uma dica. Também é essa dica que eu trabalho. Esse é um dos florais que eu trabalho também para equilíbrio da comunicação. Para aflorar ainda mais a comunicação da pessoa. Um outro medo é a questão do medo do escuro, né? Então, a gente vai falar um pouquinho desse medo do escuro. Que muitas vezes a gente precisa analisar com mais profundidade. Porque às vezes esse medo do escuro está vindo lá da infância. Algum trauma na infância. Ou a pessoa passou por um castigo que teve que ficar presa. Ou a pessoa teve algum trauma. Pânico noturno. Aí tem que investigar se você tinha... Tenta perguntar para sua mãe, para pessoas, né? A sua volta, quando você era criança, 0 a 7 anos. Se você tinha medo do escuro. Se você tinha medo... Se você tinha pesadelos noturnos. Se você tinha algum tipo de terror. Ou pânico noturno. São aquelas crianças que acordam gritando. Com pavor noturno. E isso pode ter sido armazenado aí no seu inconsciente. E acaba aflorando isso no momento presente. Aí você tem medo. Você tem medo quando está escuro. Você tem medo de ir na cozinha, né? Então esse medo do escuro também é uma questão que você pode ir trabalhando gradualmente, né? Racionalizando esse medo. Ou seja, não tem por que ter medo. E aí você vai racionalizando. Não tem motivos. Nada vai me causar mal, né? Não tem motivos para o... Não tem nada que possa me machucar ou me causar mal. Todos os medos estão na minha mente, né? Os medos são irracionais. São criados mentalmente. Então o medo do escuro também você pode enfrentar dessa forma. Racionalizando. E também iluminando os ambientes, né gente? Tirando aquela escuridão. Iluminando. Tem gente que prefere dormir com uma luzinha, um abajur. Que não é recomendado, né? Até para você ter uma qualidade do sono mais profunda. Quando é importante você ter o escuro, você gera mais melatonina no escuro. O seu organismo gera mais melatonina e o seu sono fica melhor. Bom, daqui a pouco a gente continua com os outros medos. Algumas dicas aí para enfrentamento desses medos. E eu sou a Priscila Ditt, né? Que eu não me apresentei no começo. Eu sou psicoterapeuta, terapeuta integrativa. Trabalho com várias técnicas terapêuticas. Atendendo adultos, casais, famílias. Eu trabalho de uma forma sistêmica, familiar também. Com a constelação sistêmica. E outras técnicas terapêuticas. Quem quiser saber mais, tem aqui embaixo. Eu deixo aqui embaixo no vídeo. Ou se você está ouvindo na Rádio Mundial. Vou deixar aqui o meu contato. Que é o 011 97969 9214. 011 97969 9214. E tem o meu site Priscila Ditts. Priscila Dietz. Escreve dietz. D-I-E-T-Z Arroba Desculpa. Ponto blogspot.com Até o próximo bloco. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental leva ao ar, toda quarta, às 21 horas. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Ditts. Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio. Espaço. Grãos da Terra. Terapias. Telefone. WhatsApp. 11 979 699214. Rádio Transcendental. Aqui, um outro mundo é possível se a gente quiser. A mais holística das rádios. A Rádio Transcendental continua apresentando. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila Ditts. Psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio. Espaço. Grãos da Terra. Terapias. Telefone. WhatsApp. 11 979 699214. Música. 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 Toulouse. Estamos falando sobre o medo. Falei alguns tipos de medo. Vou falar mais alguns aqui no segundo bloco, com algumas dicas. Mas nesse bloco eu já vou começar falando um pouco mais focado nesse medo. O medo da pandemia que nós estamos vivendo. O medo do coronavírus. Então, gente. Como é uma forma de combater esse medo? Como combater a histeria? Como combater, fazer um autocontrole do seu medo? Nesses casos, é justamente, o que eu estou recomendando? Evitar acompanhar de forma exaustiva, ficar acompanhando jornal, ficar acompanhando notícias, ficar nesse acompanhamento, minuto a minuto. Porque isso gera o que? Gera além de alimentar-se ansiedade, alimenta o medo. Então, tentar se afastar um pouco do noticiário se afasta, né? Porque todas as informações em relação à proteção, em relação a medidas preventivas, já foram dadas. Então, as medidas preventivas são as medidas preventivas para qualquer tipo de contaminação. É você se proteger, é você ficar em casa, é você evitar ambientes públicos, é você usar máscara, é você higienizar constantemente as suas mãos. É outra medida para melhorar a sua imunidade, né? São as medidas de saúde, no sentido de comer bastante fruta, se alimentar bem, beber bastante água, descansar, né, gente? Dormir bastante, ficar em casa, acalmar o seu corpo, a sua mente, o seu espírito. Então, buscar esse equilíbrio, esse reequilíbrio do seu metabolismo, o reequilíbrio natural. Então, sugestão, se afastar das notícias, né? Focar a sua mente em coisas que você se sente bem, então, nas leituras, no seu trabalho. Se você tem trabalho para realizar em casa, você foca no seu trabalho, faz o seu trabalho e se desliga das notícias, dos jornais, dos noticiários. Escuta uma vez no dia, por exemplo, à noite, vai escutar um jornal, mas não de forma exaustiva, de forma excessiva, você ficar o dia inteiro ouvindo notícias, né? 24 horas. Então, se afastar um pouco disso e também você controlar, fazer essa racionalização do medo. Por exemplo, você começar a racionalizar que você está tomando as medidas, que você está se precavendo, que você está se controlando, não indo para ambientes públicos, que você está no seu ambiente controlado, você vai racionalizando esse medo. Racionalizando o quê? Se acontecer, a maioria dos casos acabam sendo controlados, né? Então, você começar a criar uma racionalização desse medo, principalmente nessas questões das pandemias. Então, vamos continuar outros pontos de medo e se, ao longo do programa, a gente vai falando um pouco mais desse medo da pandemia. O próximo medo que a gente vai falar um pouquinho é do fracasso. Então, esse é o medo constante, gente. Então, o fracasso, muitos dos nossos medos estão ligados a esse medo de falhar, ao medo de fracassar, ao medo de não conseguir, ao medo da perda, né? Então, as pessoas que têm medo de fracassar colocam muitas experiências, colocam muitas experiências, não, muitas expectativas naquela situação ou naquela pessoa. Então, é o que eu sempre digo, quanto mais elevado o seu nível de expectativa, maior o seu medo. Então, quanto mais expectativa você tem numa situação ou com alguma pessoa, maior o medo. Então, e outra coisa importante, se você já fracassou, se você já falhou, é importante estar renovando essa força interna, né? Renovando o seu ânimo, né? Renovando a sua esperança, trabalhar a esperança, trabalhar a confiança. Gente, quanto mais a gente trabalhar a confiança, a esperança, mais a gente afasta o medo. Confiança em si mesmo, né? Fortalecimento da sua força interna. É um processo de aprendizado, é um processo contínuo, não vai ser da noite para o dia, mas é, de novo, racionalizando o seu medo. Então, por exemplo, um bom conselho também é você pensar assim, se você não conseguiu da primeira vez, não quer dizer que você nunca mais vai conseguir. Então, se você não fez uma boa reunião hoje, não quer dizer que você nunca mais vai fazer uma boa reunião. Se você não fez uma boa apresentação hoje, não quer dizer que você nunca mais vai conseguir fazer uma boa apresentação. Então, essa coisa do nunca mais é um pouco irracional. Então, precisa observar isso para não entrar nessa linha da irracionalidade do medo, né? Então, gente, uma questão do fracasso também, que é importante a gente analisar, está muito ligado à autossabotagem. Então, por exemplo, mesmo que você não tenha fracassado, você já se autossabota por antecedência, por antecipação. Você já se autossabota. Ah, eu não vou conseguir. Ah, não vai dar certo. Ah, eu não estou preparado. Ah, não é isso que eu vou deixar para depois, né? Vamos deixar isso aqui para depois, porque não estou pronto, não estou preparado. Então, você acaba o quê? Vai se boicotando. Você vai boicotando aquela oportunidade. Ah, não, eu fui chamado para uma entrevista, mas eu não vou, porque eu não estou preparado, não vai dar certo mesmo. Então, gente, o medo do fracasso, ele já cria uma série de pensamentos limitantes. Ele já cria uma série de autossabotagens. Então, é importante você entender qual é a origem do seu medo. É o medo da perda? É o medo do fracasso? É o medo de falhar? É o medo de não ser reconhecido? Que tipo, qual é a origem desse medo? É importante, porque quanto mais você entende, quanto mais você mergulha no seu entendimento da origem do medo, mais você tem ferramentas para controlar. Quanto mais autoconhecimento, mais autocontrole. Então, esse é um dos trabalhos, e muitas vezes é difícil a gente conseguir isso sozinho, né, gente? Então, por isso que as pessoas procuram atendimento terapêutico, acompanhamento terapêutico, porque muitas vezes a gente não enxerga, né? Então, a gente, a questão do orgulho também é uma coisa que alimenta muito, né? Então, o orgulho de não se permitir falhar, não se permitir errar, você já cria aquela carapuça, já cria aquela atmosfera, e isso vai deixando você cada vez mais distante, você vai ficando mais distanciado das suas relações, dos seus relacionamentos, né? E vai criando essa autossabotagem. Bom, o medo de lugares fechados é um outro medo. A claustrofobia, né? Então, a claustrofobia é o nome do medo, né? Desse medo de ambientes fechados. Então, para lidar com esse medo, gente, em vez da gente evitar, né? Pelo contrário. A forma de controlar é a gente fortalecer a nossa segurança. Então, é a gente, aos poucos, enfrentar esses medos de ambientes fechados. Então, uma forma de racionalizar esse medo é você pensar o que que pode acontecer se eu estiver nesse lugar, né? O que que vai acontecer? O teto vai cair? A parede vai cair? A porta não vai abrir? Não, a porta sempre vai abrir. Quer ver? Outro dia, essa semana eu estava conversando com um cliente sobre o medo do túnel. Então, medo de túnel, ele tem medo de ficar engarrafado no túnel. Qual é a forma de você racionalizar essa situação, esse medo? Também tem a ver com a claustrofobia. Você pensar que, assim como você está ali naquele momento, naquele túnel, esperando o trânsito, tem milhares de pessoas à sua volta que também querem chegar em casa, que também querem sair. Todo mundo vai sair. Todo mundo está querendo sair ao mesmo momento, né? Então, pensar que tem outras pessoas na mesma situação que você e que todo mundo vai sair dali. Ninguém vai ficar preso ali para sempre. Uma hora, todo mundo vai chegar no seu destino. É uma forma de você ir racionalizando essa situação durante o enfrentamento do medo. Quanto mais você se expor, quanto mais você enfrentar esse medo com a ajuda de alguém, você pode chamar um amigo, né? Ah, eu tenho pânico de estar, tenho medo de estar no shopping com muitas pessoas. Exercício é você escolher um dia, um horário que o shopping está mais vazio, para você começar a enfrentar esse medo do público, né? Outra questão, medo de elevador, né, gente? É também pensar o que pode acontecer. Outra coisa que é importante pensar. Quantas pessoas, quantas milhares de pessoas por dia, quantas x pessoas por dia andam nesse elevador do meu prédio, há quantos anos essas pessoas andam e nunca aconteceu nenhum acidente. Então, por exemplo, se você tem medo do elevador, começa a racionalizar isso. Pergunta para o porteiro, já aconteceu algum acidente de elevador aqui no nosso prédio? Ah, aconteceu? Tem quantos anos que aconteceu? Ah, nunca aconteceu? Tem 20 anos que nunca aconteceu? Você vai racionalizando, trazendo argumentos para a sua mente, para você combater esse medo. Então, se tem 20 anos e nunca aconteceu nenhum acidente de elevador, você começa a pensar, não é possível que vai acontecer agora, então não preciso ter medo, porque não é real, o meu medo está no campo do irracional. Outro medo, senão não dá tempo de falar todos. Outro medo é o medo de dirigir, né, gente? Então, ó, dirigir, umas questões que eu trabalho bastante tem a ver com o quê? Tem a ver com a relação do chakra básico, aquele chakra da base da coluna, da segurança pessoal, da força, do nosso lado mais yang, do nosso lado mais masculino, do nosso lado mais quente. Então, toda ação de força tem a ver com esse lado, com esse impulso mais forte, né? Então, o medo de dirigir, ele pode vir, pode vir muita, precisa mapear com calma, mas pode vir lá da infância também. Uma insegurança que você sofreu na infância, pode estar ligada a uma separação dos pais que você sofreu de 0 a 7 anos ou 7 a 14. Alguma instabilidade na vida que você viveu que causou essa insegurança no dirigir. Dirigir, se a gente for fazer uma analogia, tem a ver com o quê? Com dirigir a minha vida. Dirigir o meu destino. Então, muitas pessoas, eu percebo que tem o medo de dirigir, mas também tem o medo de enfrentar a vida. Não é geral, tá gente? Estou dando uma das vertentes, uma das possibilidades. É o medo também de dirigir a própria vida. Então, a pessoa vai se anulando, a pessoa vai se auto-sabotando. Então, o medo de dirigir, às vezes, é um dos medos que estão ali em volta, permeando a mente da pessoa. Então, precisa analisar, estudar e entender caso a caso. Cada pessoa é única, como eu sempre comento. Então, cada vez mais que você trabalha a sua segurança, você pode começar a pensar, começar a tentar dirigir em lugares, em pequenas distâncias. Então, você vai até a padaria, por exemplo. Ou você vai para uma cidade mais tranquila, vai para um bairro mais calmo e você começa a fazer exercícios de direção. Bairros que não têm muito movimento de outros veículos. Você começa a ganhar essa prática de dirigir. Você pega um domingo e aí fala, não, hoje eu vou dirigir. E aí você chama alguém, se você tiver, se você não tiver. Então, dependendo do caso, gente, a gente vai orientando os exercícios. Mas sempre lembrando, os dois caminhos para combater qualquer medo é a racionalização do medo e o enfrentamento do medo. Medo de morrer é um outro tema muito procurado, muito trabalhado. Então, existem pessoas que ficam apavoradas diante dessa questão da morte, não conseguem lidar com a questão da morte, não conseguem nem conversar sobre a questão da morte. E essa questão do medo da morte também está muito ligada ao medo de adoecer, o medo da doença. Então, isso vem a hipocondria. A hipocondria é o excesso de medicamentos. Então, a pessoa com medo de adoecer, com medo de morrer, acaba se ingerindo muita medicação. Então, fica uma pessoa hipocondríaca, uma pessoa com um excesso de preocupação e acaba se medicalizando de uma forma muito excessiva. É o hipocondríaco. Então, gente, tudo bem que o medo nos ajuda a ter cautela, a cuidar da saúde, a ter equilíbrio, mas o excesso do medo, por exemplo, a hipocondria já é o excesso do medo. E isso atrapalha a sua vida. Então, tem pessoas que começam a ter medo, medo de se sujar, medo de sujar as mãos. Nesse momento também, de controle de pandemia do vírus, as pessoas começam a ter medo, aflora o medo, aflora o pânico, o medo de contato. Tem gente que já, mesmo sem estar numa crise mundial de pandemia, tem medo de pegar em maçaneta, tem medo de ir em banheiros públicos. Então, o medo de morrer está ligado ao medo da doença, que está ligado ao medo do contágio. Esse medo aí, esse grande guarda-chuva do medo, está muito ligado a essas questões. E aí, gente, de novo, como que é a forma de entender e trabalhar esse medo? É racionalizar o medo. Então, é racionalizar os sintomas. Um exemplo que eu estou trazendo muito. Esses relógios que medem a pulsação, isso gera um estado de ansiedade tremendo. Se você não tem um problema cardíaco, se você não tem uma recomendação médica para você monitorar os seus batimentos, se você não tem uma orientação, normalmente a orientação médica tem um acompanhamento, tem uma origem, tem um porquê. Mas você medir frequência cardíaca só por medir, isso pode gerar alguma... pode gerar muita ansiedade. Por quê? Porque é natural nós termos picos ao longo do dia. É natural nós termos picos de pulsação, enfim, o nosso corpo, ele não é uma constante. e aí você fala, nossa, eu estou com um pico. Será que eu estou com... Aí você começa, será que eu estou com algum problema? Será que eu estou com alguma doença? Será que eu estou com... Será que eu vou ter uma parada cardíaca? Então, gente, muito cuidado com esse excesso de controle. O excesso de controle na vida, o excesso de querer controlar tudo, o excesso de... gera ansiedade, gera pânico e gera medo. Então, tudo... O caminho, o que que é? É o caminho do bom senso. Então, para enfrentar o medo da morte, a gente pode enfrentar não fugindo das situações em que você precisa lidar. Então, se você precisa... Precisa ir no enterro de alguém, ou se você precisa enfrentar uma cirurgia, se você precisa fazer um tratamento específico, um tratamento para câncer, um tratamento para algum tipo de doença crônica, você enfrentar essa situação racionalizando que aquilo, por exemplo, a cirurgia, é algo para melhor. É algo para melhorar e não para piorar a sua situação. É uma forma de... Também um exercício também de controle desse medo da morte, medo de cirurgia, medo de doenças. Bom, fobia social, né? Um último... Mais um tema aqui, não é o... Mais um tema, fobia social. Gente, é o medo da gente estar em público, em estar em contato com pessoas, pessoas extremamente tímidas, pessoas extremamente com baixa autoestima, as pessoas que se isolam do contato social, se isolam, às vezes, se isolam até da própria família, medo de ser julgada, entra aí nessa questão da fobia social, o medo de ser ridicularizada, o medo de ser humilhado. Então, gente, para a gente vencer esse tipo de medo, é preciso trabalhar o quê? Trabalhar a sua autoestima, trabalhar a sua autovalorização, trabalhar o seu fortalecimento interno das suas qualidades, trabalhar a consciência de que todo mundo tem defeitos. Todos nós temos erros, temos falhas, temos defeitos. Então, apontar... Quando a gente aponta, tem aquela frase bem conhecida, que quando a gente aponta o dedo para uma pessoa, existem outros quatro dedos que estão apontados para a gente. Então, trabalhar essa consciência de que todos têm defeitos. Então, se a pessoa te ridicularizar, se a pessoa te criticar, se a pessoa te humilhar, quem precisa de ajuda, essa pessoa precisa mais de ajuda do que você. Então, tem uma frase bíblica que eu também gosto muito, que é assim, melhor ser humilhado, melhor ser o injustiçado, do que você ser o injusto. Então, é melhor você ser a vítima do que você ser o algoz. Melhor você ser o penalizado do que você ser a pessoa que pune. Então, todos esses raciocínios vão te ajudando a trabalhar esse medo de enfrentar uma vida social, o medo de enfrentar as frustrações, né, gente? Não existe vida social sem frustração. Não existe relacionamento sem frustração. Então, aprender a capacidade de lidar com as nossas frustrações é inteligência emocional. É fortalecimento emocional. E isso é trabalho terapêutico, né? Então, por essas dicas de hoje, que a gente já encerrou o nosso tempo, tem muita, muita informação aí em relação a medo. Eu deixo aqui a minha contribuição. E um grande abraço. Eu espero que esse surto, essa pandemia, toda essa situação inusitada, essa situação difícil que estamos vivendo no planeta, no momento, seja passageira, e que possamos ter a sabedoria, o entendimento e o discernimento de enfrentar essa situação e que todos superem, né, que todos nós, unidos, possamos superar mais essa crise mundial e que possamos retomar a nossa rotina, né, a nossa... retomar a rotina do nosso planeta de uma forma mais consciente, de uma forma mais equilibrada. Um grande abraço, muita luz, muita paz a todos e até um próximo programa. Tchau, tchau. A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar. Programa, Momento Luz. Produção e apresentação, Priscila, de ETS, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral. Apoio, Espaço, Grão da Terra, Terapias. Telefone, WhatsApp, 11979-6992-14.